Música 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 Quero dar alegria com tu, já sinta assim, ó Música 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 Vive semana de novo, eu só no meio do povo Na maior condição A visão dele bebi O gosto dessa mulher Sai minha paixão Eu danço pelo cerveja Eu grito o suro na mesa Eu agito a galera Tô louco, eu loirinha Tô no galote Mas amores não lhe espera E o povo todo morrendo O povo todo gritando Tá cinesto que é bom Tá cinesto que é bom Tá todo mundo colado E todo mundo apertado Mas amores não lhe Давай O povo todo gritando Tá cinesto que é bom Tá todo mundo colado E todo mundo apertado Mas amores não lhe empower